Guten Morgen, bom dia! Eu sou Kassia Freire da Berlin VIP e hoje eu vou falar com vocês sobre os ursinhos camaradas. Quem já visitou Berlim, ou quem mora aqui, já deve ter visto um urso em algum lugar. Vocês sabem a origem desse urso? Na região, aconteceram vários conflitos, porque os primeiros povos daqui eram os povos eslavos, eles eram pagãos, eles eram os povos bárbaros. E aí as tribos germânicas chegam para cristianizar, evangelizar esses povos e depois de dominar tudo, eles passam a cobrar tributos. E é aí que Alberto, um nobre da casa da dinastia Ascânia, herda e através de algumas batalhas também consegue dominar nessa região aqui e ele funda a marca de Brandenburgo no início do século XII e o símbolo dele era o urso. Ele era chamado de Alberto o Urso, que ele era um homem muito grande. E no Forte de Espandau tem uma estátua de Alberto o Urso, ele com uma cruz cristianizando os povos eslavos. Veja a seguir. Então é a partir daí que o selo de Berlim vem com o urso, que era a marca do Alberto e também a bandeira até hoje em dia é com o urso. E tem urso por toda parte e é por isso que eu tenho um urso aqui decorando o meu quarto. Se vocês tinham curiosidade antes de saber porquê, esse foi um presente porque eu trabalho com Berlim, então eu ganhei esse urso maravilhoso. Outra curiosidade está no bairro de São Nicolau, o Nicolai Firtola, aqui em Berlim, que é o bairro mais antigo de Berlim, aquela região ali central. Lá se encontra uma igreja linda, 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 a igreja de São Nicolau, Nicolai Kirche. Em frente à igreja vocês vão ver um monumento no chão. Na verdade, aquilo é a réplica do primeiro selo de Berlim. E ao lado desse monumento, desse selo, vocês vão ver uma fontezinha com o urso. Então o urso está segurando um brasão com uma águia, ou seja, o estado de Brandemburgo, porque a águia é o símbolo de Brandemburgo. Então tem tudo a ver. Alberto Urso, que fundou a marca de Brandemburgo. E em Berlim, então, tem muitas histórias, muitos lugares ligados aos ursos. Inclusive ali perto do Merckx Museum, perto da Embaixada do Brasil, ali tinha um local, tem um local que tinha um urso, mas hoje em dia não tem mais, porque a Sociedade Protetora de Animais, depois que o último urso morreu, entrou com a ação e então não é mais usado. Os ursos ficam só nos zoológicos. E eu visitei o TIE Park essa semana, que é um dos zoológicos de Berlim. Berlim tem dois zoológicos. E na saída, para minha surpresa, eu vi os ursinhos camaradas. Vocês conhecem eles? Os ursos camaradas, ou Buddy Bears, surgiram em 2001, logo após a Cow Parade na Suíça. Essa Cow Parade eram umas vacas suíças pintadas, que foram expostas não só na Suíça, mas também em Nova York. Foi um sucesso total. Então, os artistas alemães, Klaus e Eva Herlitz, se inspiraram nessa ideia e fizeram esse urso em fibra de vidro, em tamanho real. São cerca de 140 ursos, de países reconhecidos pela ONU. Cada um foi pintado por um artista e representa o seu país. Eles viajam pelo mundo todo, por exemplo, nas Olimpíadas do Brasil, eles estavam expostos em Copacabana, lá na praia. Agora eles estão aqui, no TIE Park. E é muito legal, porque eles ficam enfileirados, lado a lado, e como eles têm as mãozinhas para cima, dá a impressão que eles estão de mãos dadas. Então, isso simboliza o quê? A fraternidade entre os povos, a tolerância às diferentes culturas, diferentes religiões. E eles simbolizam a paz em geral. A fraternidade entre os povos, a tolerância às vezes. O urso brasileiro foi desenvolvido pela artista plástica Sônia Correia. Mas eu estou conhecendo um chat. É o Brasil, é o Brasil, é o Índio, futebol, calçadão, cutucano. É o Brasil, gente. Que demais, né? Gostaram? Gostaram do brasileiro? Logo no início, foram feitos 350 ursos. Eles ficaram expostos em Berlim, diferentes regiões, né? E alguns foram leiloados, né? E assim, eles ajudaram instituições filantrópicas infantis. E existem várias lojas vendendo todos os tipos de ursos, né? Os mais bacanas são esses aqui. Eles têm diferentes tamanhos. O meu é um pouquinho menor, né? Ele é bem bonitinho. Tá aqui na minha coleção. Então, essa é uma ótima oportunidade de conhecer os ursinhos, porque eles estão aqui no Tia Park. Lembrem, não é o Tia Garden, né? O parque é o zoológico Tia Park. Ok? Eles estão expostos lá, não sei até quando, mas é temporário, porque eles viajam sempre. E muito legal também, é uma boa atração para se fazer nessa época de coronavírus, porque eles estão ao ar livre e não tem o risco, né? A gente não corre o risco de estar próximo de outras pessoas e ser contaminado. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e até a próxima vez. Be some next amount. Tchuuuus!